A CIDADE NO BRASIL Alô? Ah, claro. Claro, falo sim. Oi, amor. Não, tô aqui. Tô aqui ainda. Acho que sim, Marcos, mas é uma reforma pequena. É o closet, por exemplo. Eu quero aumentar o banheiro. Achei muito escuro. Amor, a gente pode falar sobre isso pessoalmente? Tá de pé o convite pra almoço? Tá bom. Um grande beijo pra você também. Manda um beijo. A Tereza tá aqui. O que ela tá fazendo aí? Já não se mudou? Já não saiu? Calma. Ih, não deve ter gostado nada. Olha, já vou sair, amor. Vou encontrar a Alice que eu combinei com ela e aí a gente almoça, tá bom? Um grande beijo. Manda o meu beijo também. A Tereza tá mandando um abraço. Tereza tá lá na casa. Jura? As vezes eu tenho a sensação de que ela não vai largar do meu pé nunca que vai ser uma praga na minha vida. As vezes você tem a sensação? Eu tenho sempre. Vou contar mais uma coisa pra você. Uma caduquice minha. E a caduquice mesmo. Porque é muito grave pra ser uma simples distração, um esquecimento. Uma vez eu e o Marcos, nós viajamos a Veneza. Nós adorávamos Veneza, mais que Paris. Você sabe que eu acho meio cafuna essa história de toda hora, todo mundo ir pra Paris? Modelo, né? Vai muito pra Paris. Ah, pra onde você vai? Vou pra Paris. É o beijo da moda? Ah, tá funice. Bom, estávamos lá em Veneza e eu liguei pra uma empregada minha, que eu nem me lembro mais quem era. E pedi que ela mandasse os estofados pro estofador pra trocar o padrão do tecido. Íamos ficar fora durante um bom tempo. As vezes nós ficávamos viajando o mês inteirinho. Loucuras de amor. São as tais loucuras de amor. Muito bem. A empregada mandou. Uma semana depois, eu lá em Veneza lembro das joias dentro do estofado. Meu Deus. Ai, Zé, veja só que cabeça minha, não é? Perdeu todas as joias. Não. O estofador era um velho conhecido, achou as joias, guardou tudo direitinho e quando eu cheguei de viagem ele me entregou. Mas não é uma boa história? Ah, ah. Mas o final podia ser mais emocionante se o estofador não tivesse devolvido as joias. É verdade. Oh, como eu não tinha pensado. É verdade. Você tem boa cabeça pra ficção? Eu já... Eu já não. Eu... Eu sou... Fraca. Não... Não tenho uma boa imaginação. É... Posso abrir o cofre? Claro. Você certamente vai trocar todos esses móveis, colocar fogo, comprar coisas novas, modernas. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pensar. Eu não sou tão consumista e eu detesto esbanjar dinheiro. Então eu pretendo olhar tudo e ficar com aquilo que eu gostar. A cama com certeza você vai... A cama eu vou trocar. Claro. Isso é fundamental. Bem que a Luciana, minha filha, disse. Ô mãe, cama que uma dormiu, a outra não deve dormir. Eu sou a uma. E você é a outra. Agora os papéis se inverteram, Tereza. Eu sou a uma. A outra é você. Ehehehe. Ehehehe.